PAM PAM PARAM PAM 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 SALVE MEUS QUERIDOS ESTAM TAM Eu não tinha sido notificado disso aqui Cês tão entendendo que é uma música do Kaito de 7 minutos do Harry Potter Eu não consigo falar Harry Potter, eu não consigo falar nada Sem tentar imitar a voz do Valdemiro Tá ligado? Harry Potter Eu não consigo, eu não consigo Mano, eu não vou enrolar, já vamos direto logo ao que interessa Meu querido, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, compartilha Venha fazer parte aqui da vila Estamos aí numa meta, tentar pegar aqui no Instagram 5 mil seguidor Tá ligado? Eu tô começando a postar umas coisas lá Tô usando mais o Story, vai ter caixa de perguntas Vai ter coisa pra caramba na BGS Alguns anúncios vai ser só no Instagram Então segue a gente lá Demorou? O link tá no banner, mano Tá no banner do canal, tá na descrição Se você quiser só pesquisar, só tem eu É só ir lá Então vamos lá, tem Harry Potter Harry Potter Tem dois Harry Potter, um dos dois tem que ser escolhido Kaito Ele, o escolhido é o Kaito do Harry Potter Vambora Tá, mano, aquele jogo O Hogwarts Legacy não me fez bem até hoje Tá, jogo bom do caramba, mano Nossa senhora Vambora, um, dois, três Vai Nossa, que raiva que me dá quando eu aperto e não funciona Vai no mouse então Um, dois, três, vai Nossa Porta Porta Mano, me arrepiastes Me arrepiastes Os cabelinhos fez assim, ó Sai Tá, vai Um, dois, três Play Você sabe quem chegou Você sabe onde Mas ninguém sabe ao certo O que ocorreu Uma simples criança O que que ele fez? Só sobreviveu O vídeo globo Caramba, mané Os livros, velho Você sabe quem Som serenarão Chapéu silento Agrifeno Olha Me dizer Guerno Esse espelho mostra o seu Desejo mais desesperado Esse espelho mostra os meus pais Queria vocês do meu lado Atrás da pedra Veloso O Lorde rasteja Porém só pode Encontrar alguém Cruzá-la Não deseja O Lorde pretende Vãozar Ruim, amiga Não liguei Não há um feitiço Que você não dormirá Tenta ser Cara, eu quero assistir de novo, senhor Eu também consigo entender as cobras A câmara secreta Aberta pelas paredes Escuto 50 anos Do passado Diário de Torino Se repetir a raia História Morrendo com sangue puro O mar Esconde o Basilisco O homem, mano O melhor filme Queria matá-lo Mas Será que é isso que meu pai queria? Uma proposta Disse Que está o sermoso Uma família Sua alma sugada Ele tá morrendo A beira da morte O patrono de um cervo Vira tempo, tempo volta Estranho pra me salvar Não há ninguém Lembraça mais bela Da minha alma Paz, eu pensei em vocês Eu não quis Eu não quis Sobre-te-meu A morte Eu não quero Escorrindo o sol É volta a desabauar Não espere a rua Pulando teu ar Encontrei meu lado E seu mundo Tomás Enquanto o índio É vivo O outro Vem Eu nem capaz Então isso nos torna Só a frente Harry Potter Eu não consigo Eu não consigo Cale-se Cuidado pra não se perder no labirinto Quatro bruxos Ah, relaxa Ele só mirou vampiro Você sabe que era seu lugar Fui eu que o derrotei Foi o amor O mar vai ao seu filho Ele e eu voltou Eu não consigo É só o valor Isso não sai da minha mente Por sua volta Romeno Tomar o ministério Que nasce a ordem Na férias Ministério De Hogwarts Tomou contar Se eu morro Cê está mulher Quando Hogwarts mais precisa Quando o seu cheiro A raça não precisa Sinto tanta raiva A todo momento Se eu for quem ele Virei meus companheiros Ele disse Quando acaba Seremos uma família Um terrível Parce de mágica Na minha frente Cês vai sua vida Sai já da minha mente Agora que eu te conheço Quem opera Cê não consegue amar ninguém Atrás da imortalidade Um caminho tão sombrio Cara, eu só tô sentindo Porque sua alma se dividiu Um novo feitiço Resiste nesse livro O enigma de um príncipe Um príncipe mestiço Quem é o príncipe mestiço? Mas se não é ele Gostou mesmo, hein? Severo é o príncipe mestiço Não manda confiar foi em mim Então só eu posso confiar tudo isso Eu sou o escolhido Mas no final das contas Eu não escolho ser isso Amiga, por favor, não chore Venta-se comigo O contor dos três irmãos As relíquias Não vejo o chaco medo Na guerra Tantas mortes Seu nome não tememos Poder morre Você imagina o peso Que carregou sozinho Resistir bem Resevera É o bruxo mais destemido Tantas mortes Por minha causa É a verdade revelada Eu sou a última alta Que nem o lado sabe quem crer Fora, fora, tá proibido Fora, fora, tá proibido Vou mostrar o filme Fora, fora, tá proibido Formou Não for arrepiado O foda que dá O foda que dá Vendo escolhido Não vai me desar É o amor De uma manhã Não tem a pena Com os seus filhos Que não podem ser a mais O que é isso? Isso é algo Que já não pode ser só Você não aceita Ver o amor Porque pra não Sabe o que é Só pro choco amor Então gostar Terminar como começamos Juntos você e eu A varinha das varinhas Nunca te pertenceu Irônico o seu final Queria ser grandioso Mas viveu um fim tão normal O menino Que já percebeu A morte Nossa, Kaiso Isso É Ele importa Pausa Mano Eu não abri a boca Não abri a boca Tem momentos Que a gente não consegue Simplesmente ficar em silêncio Porque Harry Potter é bom Harry Potter tem uma ideia legal É bom Os livros Tem muito mais coisa Obviamente No Câmera secreta Dá pra perceber Muito Que tem muito No filme foi muito mais enxugado Que nem O bagulho da Cara Cara Se eu for falar de Harry Potter Aqui Vai Nossa É muito tempo de vídeo E eu costumo falar muito E eu também não quero enrolar Porque eu sei Quase ninguém vem aqui Se você tá vendo essa parte aqui Por favor Digita aqui nos comentários Harry Potter Desse jeito Do jeito que você achar Legal Mas não pode ser Harry Potter Tem que ser O seu grito De Valdemiro Pra Harry Potter Harry Potter Coloca aí Mas só pra concluir o raciocínio Lá na Pedra Filosofal Na hora que eles estão Indo atrás Lá Entrando nas câmeras Lá O Caramba 4 Que passa pelo Fofo E os Caramba Tem um negócio lá Que é das poções Que é a Hermione Que faz E ela não faz O bagulho das poções E quando vai Entregar os pontos A referência Né Dos pontos Pra Hermione É da Lógica E o Caramba 4 Que era pra ser Sobre as poções E não sobre ela Tacar um fogo No visco do diabo Tá ligado Mas Até aí Dane-se também Quando eu não tinha lido o livro Quando eu fui Ver o filme Eu achei muito OP Que eu Nossa senhora Que ladruagem do caramba Vamos lá mano O Kaito Junto com a equipe Toda dele aqui Ficha Letra Kaitinho Oficial Mix Master Mix by Tech Auxiliar de mixagem Loveli Sainte Edição Kurochite Neyuma E vou Underline Oficial CGZ.ie Arroba Underline Cujas Instrumental Beat by Black Black É nóis irmão Cê é foda Tambinei O Teaga Ilustração do vídeo Teaga Também Guitarras gravadas Por Arthur E Participação Duelista Fazendo o Valdemort O grande Valdemiro Inspirados na obra De J.K. Rowling E obviamente Né Vamos falar aqui Do Ilan Mandando Benzaço Nas legendas Que edição Maravilhosa Que letra Incrível Que resumo Perfeito Mano Eu falei Que eu queria Ver o filme Não preciso Eu só escutar Essa música Mais umas 89 vezes Já tá aqui O filme todo Na minha cabeça Tá ligado Mano Parabéns Kai Sério Isso é uma música Do Harry Potter Isso Teve a referência Da musiquinha Teve toda a trajetória Teve as tretas Teve as imagens Do livro Que é o que a galera Gosta realmente Quem leu o livro antes Não gosta muito dos filmes Pra quem viu os filmes Tem amor pelos dois Eu comecei pelos filmes E depois fui ver os livros Eu sei as diferenças Que tem Né Então Mas eu gosto dos dois Eu piro na ideia O universo de Harry Potter É muito foda Tá Pode ter um deslize ali Um deslize aqui Eu não me importo É muito bom É divertido É legal Conversar sobre As pira Que pode ser Cara Você destruiu Irmão Destruiu Parabéns De verdade Ó E você Meu querido Qual o filme De Harry Potter Que você mais gostou Mano Diz aí pra mim Também nos comentários Que eu quero saber O meu é o 3 Tá É o Prisioneiro de Azkaban Pra mim É a cerejinha do bolo Tá ligado É o filme Com my plot É o filme Que tem um monte De coisa foda É onde Sei lá Mano É onde eu realmente Falei Isso é muito bom Tá É no 3 Tem gente que gosta De outros Então vamos conversando Aí Fechou Muito obrigado Pela presença De todo mundo E até o próximo vídeo É nóis Falou Tchau